Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fonseca e eu estou aqui antes de tudo para desejar um feliz 2017, que esse ano você possa realizar todos os seus sonhos, objetivos e desejos também. Eu também gostaria de falar que em breve estarei lançando uma série de vídeos falando sobre os 40 rudimentos, explicando cada família e cada vídeo terá um rudimento no qual inicialmente eu vou mostrar na borracha de estudo, em um andamento lento, moderado e rápido. Então, espere que em breve teremos várias novidades aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque a finalidade desse canal é simplesmente compartilhar informações que com certeza tanto ajudará no meu crescimento, como também no crescimento de todos vocês. Um grande abraço e Deus abençoe.